Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envio o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a parte de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efetuar nossas peças com pérolas, rendas e extrax. Acesse meu site www.melosacab.com para estar curtindo todos os modelos e inscreva-se no nosso canal do Youtube.